Estamos aqui hoje com a Ari 183, que é a moto de entrada da Harley Davidson para o mundo custom. Para você que já pilota outras motos e tem interesse em entrar para esse fabuloso mundo, conhecer como é que funciona uma moto custom, é muito legal fazer um teste nessa moto. É um motor de quase 900 cilindradas, que te entrega um torque de quase 7 kg. Apesar de parecer um valor pequeno, esse torque de 7 kg consegue empurrar a moto de um jeito bem agressivo. Ela ainda tem um pouco dessa raiz de moto mais bruta. Você tem um torque exageradamente potente quando você precisa girar o braço, quando você vai sair com a moto a primeira vez, você toma aquele susto porque ela já sai te puxando rapidão. Nesse torque de 7 kg você já consegue uma rotação até baixa de 3.700 RPM. A moto já vem com o sensor de presença. A moto não tem chave, você não precisa ligar a ignição para poder funcionar a sua moto. Quando você chega perto o alarme automaticamente já desliga, você não precisa plugar a chave. Bom galera, assim que é uma rotina de muitos de vocês, a minha também é agitadíssima. Muita coisa para fazer durante o dia e a gente quer fazer tudo de moto, é claro. Música Cara, mas o momento mais legal do dia é quando eu subo na moto e tenho que desbravar a cidade. Música Ela tem essa carona robusta, rígida, mas no fundo é uma moto extremamente dócil e com muita segurança e tecnologia. Para você ter uma ideia, o ABS que vem na moto de série eu não abro mão de jeito nenhum. É uma das coisas que mais me traz segurança na hora da plenagem, principalmente no dia de chuva como hoje. Bom, como o motor é refrigerado a ar, ele acaba esquentando mais e você consegue sentir um pouco mais esse calor ali, principalmente na sua perna direita. Mas isso não é uma coisa que me incomodou assim profundamente não. Mas lembrando né, eu acabei testando a moto num dia de chuva, então eu não consegui pegar o calor do ambiente e juntar com o calor da moto para saber se realmente incomodava. O que vocês acham? Comenta aí o que você achou da Harley e se ela esquentou muito ou não. Agora o que eu mais amei na Iron é o Honda. Cara, quando eu bati o olho no painel, eu vi aquele painel super simples né, achei que faltavam alguns recursos tecnológicos que a gente encontra em outras motos. Aquele marcadorzinho digital por exemplo, ele tem um segredinho, ele tem um contagio digital e tem também um indicador de marcha. Então eles mantiveram um velocímetro analógico né, com um contagio digital. Foi uma troca assim excepcional, manteve aquela característica de moto custom, só que com toda a tecnologia embarcada. A Harley deu a oportunidade a gente testar essa moto por um tempo legal né, vimos que a moto se comporta assim muito bem, tanto em piso molhado quanto em piso seco, qualquer uma das condições climáticas. Foi uma moto que proporcionou um prazer bacana em pilotar assim, senti a essência Harley Davidson mesmo na sua moto de entrada. Eu espero que também proporcione esse prazer para você. A gente se vê no próximo Papo de Carona. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo, tá bom?